Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros. A gente vai conversar sobre um filme da A2 que estreou, se eu não me engano, agora dia 8 de abril. Ele é um filme que é de 2017, na verdade, mas ele é um filme russo que chega aí nos nossos streamings somente agora em 2021. Apesar de ser um filme russo, ele tem um ator americano que... É americano? É americano, né gente? John Malkovich, que é um atorzaço que a gente chama de paixão e que está nesse filme. Se você está perguntando, meu Deus, ele está falando russo nesse filme? Não, ele não está falando russo nesse filme, gente. Ele está falando inglês e ele é um palestrante especializado em relacionamentos amorosos. Ele está exatamente, se passa totalmente em Moscou, então ele está na Rússia fazendo ali as suas palestras. Ele é especialista em divórcios, em relacionamentos e tal. Está palestrando ali para várias mulheres. Esse filme, ele lembra muito aqueles filmes Paris, Nova York, Eu Te Amo. Eu não lembro nem qual era aqueles filmes, né? Que são várias histórias se passando na cidade, contando histórias de contos, né? Passados na cidade, entre relacionamentos, entre pessoas solteiras, casadas, divorciadas. Então lembra um pouquinho dessa. Não tem nenhum vínculo com isso, mas realmente vai lembrar muito quem assistiu esses filmes famosos aí. Bom, o que tem nesse filme de interessante e o que são os pontos negativos dessa história? Ponto positivo, claro, o John Malkovich é um atorzaço. As cenas com ele são muito boas. As primeiras cenas, por exemplo, quando ele pergunta para as mulheres que estão ali presentes quantas são casadas, a maioria delas responde que tem um relacionamento acima de 5 anos. Muitas delas não tem relacionamento acima de 10 anos. As coisas que elas vão encaixando, por que as pessoas não ficam muito tempo juntos. Tudo isso, ele vai encaixando muito bem aí até na construção da vida moderna e no quanto as pessoas acham mais fácil se separar do que reconstruir relacionamentos que estão há muito tempo. É mais fácil, porque eu sempre falo aqui em vários vídeos para vocês, que é muito mais fácil a gente começar do zero, um relacionamento sem cicatrizes, do que tentar reformular, melhorar aquele relacionamento que já tem ali algumas feridas e tal, passar ali a borracha em cima. Bom, aí as histórias que a gente vai ver, uma delas, a primeira, é sobre uma moça que ela é descendente de algum, eu não pesquei de qual país que era a família dela, mas isso já vai ser falado no filme, ela tem a pele um pouquinho mais morena. Isso é como se fosse em Moscou, isso é tocado no filme. E ela tem um trauma muito grande da mãe dela, ela vê a mãe dela falecida diversas vezes, ela é uma policial, ela está há anos sem fazer sexo, e apesar de ela ser uma moça atraente e tudo, os homens querem transar com ela e ela não aceita, ela sofre bastante com isso, ela tem vontade de se relacionar com os homens, mas ela sempre vê a mãe dela e aquilo para ela é impeditivo. Então acaba que, por muitas vezes, o filme tenta ser uma comédia, mas ele é um filme com muitas questões para ser levado para o psicólogo, para ser desenvolvidas assim, acaba sendo um drama muito carregado, que nem sempre eu senti vontade de rir, apesar de ter cenas bem envolventes e que a gente fica assim, se colocando no lugar da pessoa, às vezes até com pena. Bom, a segunda história é de uma esposa que se sente muito culpada por não dar prazer ao marido. Essa aí chega até a ser uma cena meio engraçada, porque é um marido super machista, que é top para um swing com a esposa, e como muitos dos casos que a gente vê, até em outros filmes, eu já comentei aqui também no canal, o marido acha que vai ser bacana, mas assim, quando vê que o homem também vai transar com a sua mulher, ele tem um xerique e acaba com tudo aquilo, porque ele só se imaginou ele transando com duas mulheres, mas a partir do momento que o homem vai fazer alguma coisa com a sua esposa, aquilo não é mais divertido para ele, então essa cena chega até a ser um pouco engraçada, porque a gente sabe que o homem é totalmente avesso, avesso a esposa com outro homem, né? Então assim, a fantasia dele é de duas mulheres com ele, então o swing para ele não funciona, e isso a maioria dos casos que mostram nos filmes é exatamente esse. O terceiro é uma jovem que tenta perder a virginidade a qualquer custo, esse realmente eu não achei nenhuma graça, inclusive no meio das histórias, inclusive tem bandas que devem ser famosas na Rússia, eu imagino, porque assim, são bandas até umas músicas boas e tal, mas não fazem muito sentido para a gente, eles aparecem bastante assim, passando, tem até alguma conexão, às vezes algum personagem aparece na história do outro, não sem muita significância, mas aparece fazendo assim, um link entre uma história e outra. A outra que eu vou comentar com vocês é o de um casal, que o marido se acha muito feio, então ele não quer que a esposa tenha um filho dele, eles querem engravidar, mas a esposa tem que transar então, tem que ter o sêmen de um ator super famoso, o Larusso, que ele é muito bonito, e ela rouba então todas as informações desse ator, sequestra esse ator para que esse ator doe o sêmen dele para ela, para ela poder ser fecundada por ele. E aí como a Rússia é um país extremamente homofóbico, ele tenta se safar, dizendo que é gay. Diz, ah, você não tem nenhum defeito, ele fala, não, eu tenho sim, eu tenho um defeito, eu sou gay. Então a gente vê e em nenhum momento isso é consertado, então assim, é uma piada, né, que não tem a menor graça, que não é piada, e é realmente, a Rússia é um país extremamente homofóbico, a gente sabe disso, e em nenhum momento isso é consertado durante o filme. Bom, por fim, o capítulo para mim, a melhor mesmo, é o caso do próprio palestrante, que é o papel do João Malkovich, porque ele acaba, ele é uma grande farsa nessa história, e a gente vai acabar descobrindo isso, não vou contar para vocês para não estragar a história, mas ele é uma farsa nessa história toda, e a gente vai acabar descobrindo no final por que ele é uma farsa do que ele fala, então a gente tem que prestar atenção muito entre as histórias, no que ele vai falando, no que ele vai indicando, né, recomendando às pessoas que ele dá as palestras, e no que de verdade ele faz no final do filme. Momento para esse filme é de que ele fica entre o ruim e o bom, gente, ele não é maravilhoso não, mas por causa do João Malkovich ele chega a ser bom, porque eu gosto muito desse ator e realmente as cenas que são com ele são bem legais. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.